Não sei o que botaram no meu rosto. Também não sei o que você botou no meu rosto. Você sabe o que eu expliquei, que você não presta atenção. Então a patroa ali marcou o nome, porque pra mim se cair a testa nem sei se foi sua culpa ou não. Não, mas... Então eu sempre mostro, eu sempre falo, e eu explico o porquê, eu explico as diferentes marcas, eu explico o porquê eu escolho a marca que eu uso, da toxina. E isso me marcou muito, que ela falou que ela não sabia o que injetaram no corpo dela. Não foi só a marca, mas ela não sabia se era botox, se era preenchimento. Obviamente que quando tratava o que ela explicou que fizeram, era toxina botulínica, mas ela não sabia o que era, porque ela não entendeu a língua. Não entendeu o idioma. Ela não entendeu o idioma. Ah, entendi, entendi. Então, peraí, deixa eu te cortar. Então, pra galera que vai fazer isso, é até bom a gente... A gente nunca sabe, né? O público que tá vendo nós agora, pode ser que passe por uma situação. Então é importante que a pessoa saiba o que ela tá colocando, ela saiba o nome do produto que tá entrando no corpo dela. É, e até... E a quantidade, e você entender... Se você for numa clínica que só fala inglês e o seu inglês não é tão bom, pede um segundo pra você traduzir o consentimento, você traduzir até botar no Google a profissional falando, e você ler o que ela tá falando na sua língua. Porque é importante você entender. Qualquer coisa médica, eu acho muito importante você entender e falar na mesma língua. Isso é uma das coisas que as minhas pacientes falam muito, que vem pra mim por causa da língua. Sim. Primeiramente, antes de me conhecer, elas... Elas vêm por causa que a língua chamou. O que elas conseguem explicar o que elas querem e entender o que eu tô fazendo na língua primária delas, né? Sim. Isso é muito importante. E quando eu vou tratar com o médico, eu também sempre gosto de... Eu falo muito bem inglês, sabe? Pra deixar bem claro, nível 6 CLB, tá? Nunca estudei e tirei metade da prova. Parabéns. E quem estudou, tem pessoas aqui que estudaram e tira quase igual. Falei, caraca, eu sou bom mesmo. É, né? Mas então, assim, pra galera que tá em casa vendo, você falou que tem muita gente que faz e não posta, não fala, né? Porque meio que gosta de ser reservado. Mas o Calove é doido, vai lá e posta, não tá nem aí. Porque é pra mostrar que é possível, né? Qualquer pessoa que precisar, existe isso e é acessível, né? Pra quem tá no Canadá é acessível. É. Entendeu? No Brasil, tipo assim, falar Botox pra mim, eu já saí de perto. Falei, nossa, se espirrar em mim, sai caro esse negócio. É. Mas então, assim, saber o que tá fazendo, saber o que tá entrando no corpo. Tipo, se tiver um... Vocês costumam entregar uma receita com o nome pra pessoa saber? Pra levar pra casa? Não a receita, mas se perguntar eu escrevo o nome, eu não tenho problema com isso. Não, mas eu falo assim, quando a pessoa for num segundo, for num canadense, numa língua estrangeira... Ninguém entrega o que você... Ninguém entrega. Não tem uma prescrição entrega pro paciente do que ele fez normalmente. Às vezes sai no invoice, no recibo, mas não a prescrição. Ok. Então, só pra gente finalizar, cada paciente tem um tipo de toxina, não é todas iguais? Cada... Tem quatro marcas de toxina botulínica no mercado... Canadense. Canadense, certo? Quatro. Quatro. Eu, obviamente, sei trabalhar com as quatro, mas eu escolho uma que ela é a toxina mais pura que tem, porque Botox é o nome de uma marca, a primeira marca de toxina botulínica. Certo? Então, Botox, Botox, Botox é o tratamento porque ficou famoso dessa forma, mas é o nome de uma marca, certo? Entendi. Mas a toxina que eu uso, ela é mais pura do mercado, então ela não tem proteínas aditivas que fazem com que você fique... Como é a palavra? Que a toxina, com o tempo, não funcione com você. Eu já tive pacientes... Cria resistência. Cria resistência, exatamente. Eu já tive pacientes que vieram do Brasil, tá recentemente com uma receita do médico dela, que escrito, essa paciente ficou resistente a tal toxina, não aplica essa toxina, tipo, porque não funciona nela mais, porque ela já fez tanta... Porque outras toxinas têm essas proteínas aditivas que o corpo cria resistência e não funciona mais. Então, eu escolho essa por conta, principalmente, dessa propriedade que ela tem. Ah, entendi. Então, o corpo acostuma com aquilo e acaba não funcionando mais. Até com medicação. Tilenol, tem gente que já toma muito Tilenol, já toma muito antibiótico. É até uma das coisas que eu aprendi com a vida, né? É que você... Não é bom você ficar tomando muito antibiótico pra tudo, porque você vai criar uma resistência quando você tiver um problema realmente. Pode ser que esse antibiótico seja o que você precisava e o seu corpo não aceita mais. Não funciona. Faz sentido. Falando. Falando.